Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no caderno Mistura cultura da rua com um pouco de pau do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Essa pré-fase vai ser louca! Dois representantes da Bahia, dois MCs que já foram pro nacional Vixe Maria, cola pra cá! Bert e TREK! É só o sítio mais pesado da tribo que incendei, isso é batalha! Não tem! Isso é batalha! Não tem! É só o sítio mais pesado da tribo que incendei, isso é batalha! Não tem! Isso é batalha! Não tem! Isso é batalha da Odei, o Bert chega na verdade e joga no batimbi E o moleque se diverte e manda aqui com o TREK É só o truque que quando ele rima só vai ser uma bombinha TREK! E ae! Só quero essa visão! O Bert rimando aqui, aqui vai ser uma nova seleção! Só te visão, condição! É bora pra rimar no show e eu te dou uma consolação! Porque o Bert cheque! Mano, o Bert é Bert! Mano, o Bert é TREK! Mano, o Bert é Jack! Mano, o Bert é Jack! Só que é Jack e Ball é Betty! E ele é um produto, só que é da TREK e DECK! E ae! E ae! É uma roquete, tá malucão? Fica agora, mas cê vai tomar o toque moque! Mano, ele é um sofá! A gente vai passar por cima, cê é só um produto lá da TOC STOCK! E ae, TREK! Vem gerar rapaziada! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Mata esse maluco, bá! Produto da TREK e DECK é você tá fudido! Meu valor é valorizado! Só você aqui que é vendido! Tá complicado, cê entende? Meu mano, que TREK vai chegando sempre entrando na sua mente! Cê é fraco! Nunca foi Hip Hop! Já entende que se for produto, cê é muito palha da Polishop! Ahn! Tá muito chato! Só tô ouvindo o choque! Porque TREK é bravo já tinha assassina de GOK! Ahn! O vídeo pode parar! Já não compara! Que a verdade sempre é dita na sua cara! Você é até o MERT! Pode ser até o BAT! Não freestyle, não converte! Hoje eu te sinto é a la carte! Ai 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 ai! Começamos como, galeria? Com vocês, hein? Barulho para as rimas de BERT! TREK! 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 Boa zero, TREK! Terminou, começa! Vai que vai, DJ TC! Uh! Uh! Joga a mão pra cima aqui na vibe sincera! Chega, 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 chega! Uh! 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 Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer! E o que vai escorrer? Vai morrer! Só papo reta que a Bahia tá no topo! Independentemente de cê achar que é um jogo! Mas só que é game over! Hoje cê não tá na pole! Porque cê é playback fraco e bota a culpa no controle! Já viu que hoje cê tá descontrolado! Infelizmente o BERT pra mim cê é despreparado! Tá com a DDL também é nosso trabalho! É hip-hop sempre faz muito mais do que o necessário! Já você tá sempre muito limitado! Com esse seu flowzinho fraco! Com essa sua voz de pato tá foda! Cê sabe que é aniquilado! Tec no rap é o mais bravo! Cê ouve e fica calado! Fala tu menino BERT! Vamo pra cima porra! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Ele falou até de jogo que eu tenho o controle! Na moral o BERT rima e ele já tem o versado! Na moral contra esse cara aqui vai ser muito fácil! Ele acha que tá ganhando só que o BERT que é descontrolado! E aí? Cê pega e não espanja! Na verdade depois cê vai me servir um suco de laranja! Não pada, não vi na levada! Cê não tem a improvisada! Polishop 5 minutos! Suco de laranjada! E aí? Essa é a visão do BERT mano! Cê sabe que aqui vai ser o hip hop! A ST vou resolver o produto! Quando ele chegou pra mim falou que de Polishop! Cê sabe que agora eu rimo com o track! Esse é o mano massa! Só que na verdade eu amasso e esse é o retrocesso! Porque cê sabe que é o Black! Só que ele chega na batalha e eu diferencio o valor desse seu preço! Vamos lá! Vamos lá! É com vocês família! Barulho para as rimas de Track! BERT! Track! Próxima fase não! Ele entrou pra batalha da aldeia certo? Essa foi a pré fase mano! O EDHOP! E o MARÉ! RENAN INQUER! E vários que tão nesse cor! Correndo fugindo da mossa! Sem contar com a só! Aprendi isso aqui só vindo o sabor! Pode falar não me empol! Avisa pros meus inimis! Se liga na fi! Rap é compromisso! Hip hop é fó! 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 Fó!